Beleza gente, aqui é o Wellington de Andrade, estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês já os produtos, arredondei comigo, acabei de vir na franquia de Osasco Falar para você uma coisa, as pessoas às vezes perguntam Wellington, como é que você ganha dinheiro, qual o segredo, tá? Gente, o segredo é o seguinte, você vender alguma coisa e vender algo que agrade as pessoas e vender algo que traga a alegria para aquela pessoa que comprou e hoje eu estou com alguns produtos aqui que na verdade já tem dono as pessoas me pedem pelo WhatsApp, pelo Facebook e hoje eu consegui juntar aqui, olha, aproximadamente 600, não, 1.200 reais porque eu ganho na verdade na revenda vou mostrar para vocês alguns produtos aqui rapidinho antes de começar o programa Wellington de Andrade, o Empire acabei de pegar o Empire novinho, zerado isso aqui vai para o Domingos José, nosso operador isso aqui é o shake de baunilha, olha só sabor de, nossa, isso aqui é sensacional o pessoal que vai adquirir esse produto com certeza vai gostar temos a luva de silicone batom também, olha só, um batonzinho chufa de bola respirante, latitude esse aqui é o protetor solar FPS 40, que vai para a salada de sapo isso aqui é uma espuma, gente, espuma de banho da Jolie isso aqui, ó, creme, óleo para as pernas sensacional temos mais latitude isso aqui é o top dos tops Empire Gold com certeza vai ser sucesso de vendas tradução de gold isso aqui é uma tradução especial é uma pessoa que me pediu o número 21 vai chegar e aqui é mais uma tradução número 62 sucesso de vendas então tá aí, pessoal alguns produtos da Renolder que eu já adquiri e hoje vai embora hoje, ainda hoje, vai tudo embora valeu, gente, um abraço quem quiser fazer pedido me chama no zap Wellington de Andrade sou consultor da Renolder um abraço a todos lembrando que chegou café café na Renolder você acredita? valeu